Itabaiana dá mais um passo importante no combate à violência contra a mulher. O município inaugurou na manhã desta sexta-feira, nove, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, CRAM. O centro recebe o nome de Vesta Maria de Góes, uma mulher itabaianense, vítima de feminicídio no ano de 1976. O Centro de Referência contará com profissionais capacitados nas áreas de psicologia, social e jurídica para orientação e informação. Esse equipamento, criado pela Lei Maria da Penha, é um equipamento de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Nós percebemos o seguinte, existe no Brasil hoje uma demanda reprimida no tocante à violência doméstica. As mulheres não denunciam, por quê? Por medo, por dependência financeira, por dependência emocional. E o CRAM tem a finalidade de acolher essa mulher, de tratar essa mulher. E se essa mulher resolver denunciar, também de denunciar e a advogada do CRAM acompanhar essa mulher durante todo esse processo. Então o CRAM é de suma importância para que a gente faça com que a violência doméstica se mostre como ela verdadeiramente é. Fortalece a política pública em favor das mulheres, que é uma grande luta, que se enfrenta não só em Itabaiana, mas em todo o país, para fortalecer, para acolher essa mulher. Ofertar a essas mulheres a oportunidade de resgatar a dignidade, a cidadania, que muitas vezes, quando você está em uma situação de violência doméstica e familiar, você não consegue sair sozinha. O CRAM é um equipamento vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e articulado com o Tribunal de Justiça de Sergipe, por meio da Coordenadoria da Mulher. Nós contamos com uma equipe multidisciplinar preparada para esse momento tão delicado. Nós temos psicólogo, assistente social e uma advogada. Assim como órgão, o meu papel aqui é para somar. Eu estou aqui para lutar pela mulher, para dar voz a ela, que precisa cada vez mais. Hoje a gente vem ganhando espaço na sociedade e, por que não, a pessoa que nos apresente e que lute por nós também. Prefeitura de Itabaiana. Mais forte, feliz e humana.